So where did you buy this? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado E aqui não há grande problema Power level O que é possível? Eu tenho um silver e um gold bat Eu sou o gold bat E o silver bat ali Olha aqui cara Olha aqui cara Aí eu não sai Olha aqui 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 O que é que o caralho está a fazer ali em cima, não é? Está visto, não? Tchau. Tchau. Passa aí em cima. Tchau. 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 Eu estou indo para o lado Obrigado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.